Estou com o irmão Eliná Olá gente, boa noite, boa noite Margui, tudo bem meu filho? Mas é gente, estamos aqui nesse momento, aqui na rua Elvia Barroso De esquina com essa rua aqui do Anastácio Barroso Valente Aqui gente, já tem a sinalização, tem a placa pare Mas o que acontece? As pessoas, às vezes falta de atenção Ou até mesmo pessoas que ainda não entendem de placas Acabam ultrapassando, ultrapassam a placa Então acaba cometendo aí a imperícia Acontece um acidente por falta de atenção da pessoa Aqui já pode mostrar o barrigudo, ali é uma pessoa sobre o solo Ele avançou, ele não parou, ele avançou e bateu no carro E foi arremessado no outro lado da rua Mas é errado, foi ele ou foi o carro? É errado, foi ele que bateu no carro Ele avançou na preferencial e bateu no carro E foi arremessado no outro lado da rua Outra pergunta, a população já pediu há vários tempos um sinal Porque merece o sinal nessa rua Sim, necessita do sinal aqui Mas infelizmente as autoridades competentes já sabem, tem conhecimento Já houve óbito nesse local várias vezes Outros acidentes, mas eles não colocam Tem ruas aí que já tem aquelas lombadas Que dá pra pessoas evitar, mas não colocam Já cheguei até a conversar com o pessoal da autarquia Disseram, não irmão, você vai, faz um ofício Leva até a autarquia E tem que ter a ajuda de um vereador Por que de um vereador? Se a população tá levando um ofício, solicitando É porque estão vendo a necessidade Não precisa de um vereador vir não, gente Entendeu? Não precisa de um vereador vir É só a gente mesmo levar um ofício Uma fiscalização vir que não no local E possa ser autorizado Uma lombada pra esse local Irmão, toda semana tem acidente aqui, né? Toda semana, entendeu? Então eu peço aí as autoridades O pessoal da MTI É o Coronel Edvar Peço aí, que possa ajudar essa população Irmão Elinardo aqui Mostra a realidade junto com o barrigudo Boa noite Valeu, irmão Valeu Minha bolsa chegou pra levar a mão